Obrigada. Bem-vindos ao Moist News. Tomando na cabeça com a disposição do Nath Gonzalez. Tomando na cabeça figurativamente, né, Maíra? Porque não tá ninguém, nós, inclusive, surfando. Mas tomar na cabeça, a gente quis dizer, por ficar longe do mar tanto tempo, né? Ainda mais enclausurado em casa, é realmente desafiador. E a gente vê o Nath aí tomando uma bomba na cabeça, festejando. E, tipo, acho que esse que tem que ser o feeling, né, mano? Tomar na cabeça e, meu, chamar na chincha mesmo, foda-se. É, é um saco mesmo, mas vamos falar a real. Também dá pra ficar em casa, pegar o tempo pra assistir o Moist News e atualizar. Fazer o quê? É o jeito, né? É isso aí, Maíra. Nós vamos continuar gravando o News à distância, enquanto for necessário. E vamos nos adaptando aos novos tempos, né? Não tem jeito. Mas com isso, vamos à onda da semana. O que foi essa bomba em pipe do Mark Healy? Ele vem lá de trás remando, coloca pra baixo, segura na base e consegue completar o tubo. Eu fiquei realmente impressionada com a quantidade de água ali na hora que ele vai fazer o bottom turn. Realmente impressionante. Um tubo em pipe nada fácil. É, é um tubo muito pipeline mesmo. É muita água, muita coisa, né, cara? E o Healy faz parecer fácil, né? Na real, essa onda foi surfada algumas semanas, né? Um dos maiores swells do inverno passado. O Gordo tava na água. Várias, maior galera, inclusive. Mas essas filmagens do Jack Coleman saíram alguns dias só. E como tá todo mundo de quarentena, vamos começar a trazer umas ondas da semana que não foram surfadas necessariamente na semana que passou, né? É, faz sentido, claro. Mas assim que a Terra voltar a girar normalmente, a gente volta com a onda da semana surfada na semana. É isso aí. É difícil escapar desse assunto coronavírus, mesmo no noticiário de surf, né? É impossível, na verdade. E como em todas as esferas do planeta, no surf também não seria diferente. Essa crise já vem fazendo suas vítimas. É, o que a gente já temia começou a rolar, né? Lá fora, no exterior, a surfwear já começou a passar a foice numa tentativa de salvar a indústria da falência, né? A gente sabe que a Volcom congelou os salários de todo o seu time e mandou embora 75% das pessoas que trampavam no QG da Califórnia e 100% todo mundo que trabalhava na filial europeia. É, e seguindo essa tendência, a O'Neill também colocou de férias, mandou pra casa de férias todos os seus funcionários, assim como a Quicksilver e a Hip Cool fizeram isso na gringa. São férias não remuneradas pra maioria, mas as marcas se comprometeram a recontratar essa galera quando a crise passar. É, aqui no Brasil as coisas ainda não chegaram num ponto tão crítico, né? A gente conversou ontem com o pessoal da Boy Riders, que engloba a Quicksilver, Bilabong e Ruka, né? E eles mandaram a galera trabalhar em casa, mas não demitiram ninguém ainda. É, eles disseram que as suas lojas estão fechadas, né? E por isso eles estão bem focados no e-commerce. É, a gente conversou também com o pessoal da Surf Coal, que engloba Hang Loose, Rust, Volcom, Vizla. E eles estão lá mesmo, eles não demitiram ninguém, estão focando no e-commerce, né? A gente tem que elogiar o esforço dessas empresas, né? Porque o negócio realmente tá feio. É, e também continuar torcendo por elas, né, cara? Porque se uma vez, se a Surfware quebra, vai todo mundo junto pro buraco, né? Como a mídia, enfim, os atletas, isso realmente não pode acontecer. É, é complicado fazer qualquer previsão nesse momento, né? Mas o mundo vai mudar com essa crise, isso não há dúvidas, né? E como isso vai afetar o mundo do Surf, só o tempo dirá. É, se você puder, né, entra aí no site de uma delas, de preferência uma brasileira, faz uma comprinha, aquela coisa que você tava esperando pra comprar, de repente agora é uma boa hora, né, pra você ajudar. Ou então, sei lá, encomenda a tua prancha com o seu shaper local. A gente realmente tem que dar suporte pras empresas pra que o pior não aconteça. E ainda nesse clima apocalíptico, né, as Olimpíadas foram adiadas, Maíra. E, consequentemente, a estreia do Surf, né? Isso pra mim, pessoalmente, não foi tão ruim, né, como perder o Tour de 2020, né? Ou parte do Tour. Pra mim, acho que isso foi pior, eu que gosto do Surf, gosto mais do Tour do que das Olimpíadas. Mas, enfim, que tragédia quase, né, podemos dizer assim. A tragédia acho que é muito forte, mas que lastimável, né? É, e pros atletas foi um baque, assim, terrível, né? Porque os jogos seriam uma alegria, assim, pra todo mundo, né, nesse ano tão difícil. Enfim, agora a gente sabe que pelo menos até 2021 nada vai rolar. Quem sabe até lá eles têm tempo de pensar e, pelo menos, colocar os jovens na piscina de ondas, né? Cara, isso seria uma coisa positiva, né? Como a gente já disse aqui, nós do Most News achamos que o surf olímpico seria mais legal se fosse disputado numa piscina, né? Então, de repente, isso pode ser uma coisa positiva. E por falar em piscina, né, o Jackson Dorian, que daqui a pouco não vai mais precisar ser apresentado como o filho do Shane Dorian, né? Ele dropou um vídeo dele na piscina de Waco, no Texas. E, caraca, que pirralho endiabrado esse, hein, mano? Nossa, ele é incrível mesmo. Ele completa vários aéreos de todos os jeitos, com todos os tipos de grebe, rotação. O moleque é sinistro mesmo. E tem melhorado bastante o seu estilo, não é mesmo, Steven? Quantos anos mesmo ele tem? Cara, ele tem 12 anos. Bizarro, né? E, tipo, realmente, como você falou antes, ele era uma criança surfando. Agora você vê que ele já tá com o estilinho, jogando a mão, a cabeça, com 12 anos de idade. Bizarro, cara. O que foi bizarro também... Aliás, a gente viu uns comentários... A galera comentando e dizendo que eu falo muito bizarro, a palavra bizarro. Então, eu vou tentar expandir meu vocabulário de adjetivos superlativos aí, galera. Enfim, o que foi também aparatoso, agora dá uma olhada nessa palavra aí, foi a polícia de Santa Catarina expulsando o neguinho que não tava respeitando a quarentena. De helicóptero, você viu isso, Maíra? É, realmente, essa imagem foi demais. O piloto não teve dúvida, né? Deu um rasante com o helicóptero, jogou a areia na galera e mandou a galera pra casa. Imagina, todo mundo resolve ir pra praia, vai dar certo. É verdade, cara. Mandou bem o piloto lá. Bom, e com isso, vamos ao Most Indica dessa semana. Em tempos de quarentena, a gente vai dar uma turbinada no Most Indica dessa semana com duas indicações. A primeira delas é o vídeo Imogen, do Morgan Mason. E ele apresenta a surfista modelo Imogen Caldwell. E, assim, qualquer coisa feita pelo Morgan, quem já assistiu, é um filme muito, muito, muito refinado. É, pra quem não sabe, a Imogen não é só um rostinho bonito, né? Ela tem uma história muito interessante que é contada rapidamente nesse filme do Morgan. Ela cresceu no meio do deserto australiano, num pico que é... Melhor nem falar. Ela fala no filme, chama The Bluff. É um lugar que a galera que tá 12 horas da morte de Perth e pelo menos duas horas de estrada de terra da cidade mais próxima. É um lugar no meio do deserto, onde tem altas zonas, e a mina cresceu lá. A família dela, os pais dela que cuidavam desse camping, que é onde a galera vai pra ficar acampado lá, surfando. Enfim, a mina cresceu nesse lugar, no meio do nada. Ela se tornou uma mulher linda, virou modelo famosa, viaja o mundo agora como modelo. Mas ela é uma mina que cresceu ali, no meio do deserto, pegou altas zonas. E ela, meu, ela bota pra baixo mesmo, pega onda de oito pés, tubos, sai dos tubos, não é... Ah, ela dá umas manobrinhas. Ela surfa mesmo, né? E é muito louco, porque é quase uma ambiguidade, assim, uma mina que surfa no deserto, aquela coisa pesada e dura e rústica, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é super doce e magrinha e parece frágil, né? Muito interessante essa história. Assistam, vale a pena. E a nossa segunda dica é o podcast Boia, que você ouve com exclusividade aqui no site da Moist. Tá valendo muito a pena. A gente já indicou aqui o Boia outras vezes, mas esse realmente tá demais, porque tá como convidado ninguém mais, ninguém menos do que Tito Rosenberg. É, mano, o Tito é um legend de verdade, né? Com todo o peso dessa palavra, né? Nesse nosso meio, que é cheio de egos, né? Onde tem, sei lá, tiozinho Sukita Playboy que se auto-intitula de legend, celebridade, amigo do Neymar, né? É, ou quem ganhou o QS aí, que sabe, falando que é campeão mundial. Exatamente. O Tito é o oposto de tudo isso, né? É um cara que é um legend propriamente dito, que não fica se gabando, mas que realmente fez coisas lendárias, né? E tem uma história no surf incrível, cara. Nesse último episódio, ele conta, por exemplo, como ele morou com o Mick Dora no País Basco, como ele competiu no Camel Trophy, até ganhar o troféu, e como passou meses e meses a fio no Marrocos, entre outras histórias alucinantes. Eu vou escutar agora, acabando essa gravação, com certeza. Vale a pena, vale a pena. E com isso, chegamos ao fim de mais um Moist News. E a nossa mensagem é, galera, fica em casa, que essa onda vai passar, segura no fundo, que daqui a pouco tá tudo normal. É isso aí. Fica em casa, galera, e até a semana que vem. Até a semana que vem. Valeu! Valeu, Mayra! E até a semana que vem.